Fala galera, beleza? Continuando a nossa série de curiosidades a respeito de youtubers Hoje eu tô trazendo 6 curiosidades a respeito de um cara aí que vocês me pediram muito nos comentários Acho que foi o cara que mais pediram pra falar a verdade Foi, foi, foi E sim, se trata do Alan Zoca Ai, ai caralho, ai meu Deus, socorro Oh família Ai, 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 ai Ai caralho, velho, que porra, velho Eu não vi Para quem não conhece o Alan Zoca, ele se popularizou aqui no YouTube com suas gameplays frenéticas aí de terror. Sim, a galera sempre gostou muito de ver o Alan se ferrando aí nas gameplays de Outlast e etc. Acho que Outlast foi a que lançou ele mesmo, porque eu particularmente aí lembro de ter conhecido o Alan Zoca devido às suas gameplays de Outlast. Resumindo, a galera sempre gostou de ver o Alan se ferrando nos jogos aí devido às caretas que ele fazia, aos sustos que ele levava e tudo mais. Só que o Alan, galera, ele é muito mais antigo do que vocês pensam aqui dentro do YouTube. Ele começou lá em 2011, ou seja, 11 anos atrás, galera. Faz tempo. Só que devido aos sustos que ele levava aí nas gameplays, ele acabou gerando vários memes aí para a internet brasileira. Quem aproveitou bastante dessa fase do Alan Zoca aí foi o Assalto America Memes. Eles fizeram muitos memes aí com o Alan. E todo mundo sabe, né, que o cara quando ele vira um meme e para ele ficar famoso é dois toques. Se o cara souber administrar aquela fama momentânea devido ao meme, ele cria uma carreira em cima daquilo. Não que o Alan Zoca tenha ficado famoso só por causa dos memes, não. Mas virar um meme deu um empurrão muito grande na carreira dele. Mas então bora lá. Curiosidade número 1 Para quem não sabe, o canal do Alan Zoca não se chamava Alan Zoca. Como ele é chamado carinhosamente, né, um apelido esse Alan Zoca. Quando ele iniciou no YouTube lá em 2011, o canal dele se chamava Edgy Gaming. O quê? Acho que é assim que se pronuncia. Não. Ou então Electronic Desire Gaming. You're high, I love you, I like you. É mais fácil dizer aí Edgy Gaming. Ele não atuava sozinho nesse canal, ele gravava com vários amigos. O principal deles era o Vloid. Só que ele gravava muito aí com o Celbit e com o Phelps. Então digamos que o Alan Zoca iniciou aí meio que em equipe com a galera, né? Isso era bem comum no YouTube aí lá por meados de 2011, 2012, 2013. E até hoje se você parar para pensar. Se você conhece aí o Player94, ele sempre está gravando com os amigos dele, o Ninja e etc. Ih, ó, chegou um viadinho aí. Já começa o vídeo todo errado. O maluco já veio todo viado, olha lá. Qual é, Ninja? Dá uma olhada na minha bengala, ó. Caramba, ele arrebenta a parede aqui. Olha isso aqui. Demolitions. Nossa, é muito forte. Calma, mano. Pera. Já está nervoso. Geral configurando ele já está embraçado. Não, tem que começar a gravar. Ih, o cara está tomando banho aí, ó. Sempre que abraça de Jesus, que isso? Eu sou Jesus! Véi, eu vou te abençoar. Acho que é mais um estilo de vídeo mesmo. É verdade. Curiosidade número 2. O Alan Zocca bateu uma marca muito importante na Twitch. As pessoas falam que não pode falar Twitch aqui no YouTube, mas pode, 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 sim. BRK e Edu já provou que pode falar Twitch aqui. Twitch. 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 Se o YouTube barrar meu vídeo, Edu, vou cobrar aí você. Pode vir, pode vir, pô. Mas enfim, o Alan bateu a marca do primeiro YouTuber brasileiro a bater 2 milhões de seguidores na Twitch. Twitch. Sim, galera, ele foi o primeiro a bater 2 milhões. Então, isso se prova, né, o quão popular ele se tornou lá dentro da Twitch. Até por isso que, hoje em dia, ele está mais focado lá, digamos assim. Porque, para quem não sabe, o Alan, ele não grava mais vídeos diretamente para o YouTube. Ele faz as suas lives aí em diversas plataformas. Depois, um editor pega as suas lives, picota ali, faz os melhores momentos e ele posta aqui no YouTube. Então, acho que o Alan nem YouTuber ele é mais, digamos assim, né? Como assim? Não entendi. Ele é mais um streamer aí que utiliza trechos das suas lives dentro do YouTube. Como eu disse, ele está focado mais lá nas lives da Twitch. Agora eu entendi. Até porque, aparentemente, é o lugar onde ele mais ganha dinheiro. Eu já vou falar a respeito disso. Mas bora para a próxima curiosidade aí. Bora, cupado. Curiosidade número 3. Todo mundo conhece o Alan aí por Alan Zoca, né? Esse seu apelido. E, antigamente, pelo nome do canal dele, que eu falei ali atrás, né? Edge Gaming. Electronic Designer Gaming. Não. Mas muitas pessoas não sabem qual é o nome verdadeiro, né? O nome completo do Alan. E a pessoa, quando ela é fã, ela tem essa curiosidade, né? De saber qual é o real nome da pessoa. E o nome completo do nosso querido Alan Zoca é Alan Ferreira Pereira. É só isso. Sim, até rima o sobrenome dele aí, Ferreira com Pereira. Mas esse é o nome do Alan Zoca, né? O nome completo dele. Se você só conhecia ele por Alan Zoca, este é o nome verdadeiro dele. Curiosidade número 4. Qual é a idade do Alan Zoca? 15 anos. Muitas pessoas ficam pensando, né? Que ele tem essa carinha de anjo ali, né? Aquela carinha de bebê, parece, né? As bochechinhas rosadas, uma pele lisinha. Todo mundo acha que o Alan é um cara de 13 anos. Não, também não exagera, né? Mas ele é outro cara, assim como o Games Edu, que aparenta ser bem mais novo do que é. Não é que nem eu aí, que tô com 32 anos, aparentando 60. Não, nada a ver, irmão. Não, aí também não, né? Eu acho que eu aparento ter exatamente aí uns 30, 32 anos, né? É a idade que eu tenho. Mas enfim. O Alan Zoca, nascido no dia 13 de maio de 1990. Ou seja, ele tem 31 anos. Porra, tudo isso? Ô geraçãozinha boa, hein? Como tem youtuber bom aí dessa geração, né, galera? Entre 28 e 32, 33 anos. Eu sou um deles, né? Ou não, não sou? Não. Enfim aí, o Games Edu tem 30 anos, o Alan Zoca tem 31, o Felipe Castanhari tem 32. E uma infinidade de outros youtubers aí, se você dar uma pesquisada, você vai ver que tem sempre por essa idade aí, digamos assim. Só o Peter Jordan e o Muca que estão na faixa aí dos seus 110 anos, mais ou menos. Curiosidade número 5. Muitas pessoas têm a curiosidade de saber qual foi o emprego do youtuber anteriormente, ou se ele é formado em outra profissão. E sim, galera, o Alan Zoca aí é formado em um curso que não tem nada a ver com games. Sim, vocês vão até se espantar com essa notícia, porque não tem nada a ver. Pra quem não sabe, o Alan, ele é formado em gastronomia, galera. Que? Ou seja, ele queria ser cozinheiro aí, queria ser um MasterChef. Já pensaram o Alan lá, participando do MasterChef Brasil lá, com o Fogaça? Com o Jacão falando lá, não tem tumpeiro, não tem tumpeiro. Tá me ouvindo? Ai, caralho! Cara, sua boca! Então, ele tinha esse sonho aí de ser um cozinheiro antes de ser youtuber. E ele é formado na Universidade Ayambi, Morumbi. Então, quem sabe aí, você estuda nessa universidade aí e saiba que o Alan já esteve por aí. Empolgante! E agora, curiosidade número 6, e a última. Quanto ganha o Alan Zoca aí? Será que ele realmente está rico? Será que valeu a pena aí, deixar de ser cozinheiro pra ser youtuber? Ah, valeu sim. O ano passado, galera, vazou aí os valores da Twitch, né? De quantos streamers brasileiros aí ganhavam. Eu até fiz um vídeo aqui no canal a respeito. Vou deixar o link na descrição aqui pra vocês dar uma olhada. E o Alan estava em segundo lugar dos que mais ganhavam. Ficava atrás somente do Gaules. E em 2021, galera, só da Twitch, esses são valores só da Twitch, o Alan ganhou 9 milhões de reais. Caraca! Meu Deus do céu, cara, é muito dinheiro. Isso só da Twitch, né, galera? Mas não estamos contabilizando aí o AdSense do YouTube, que deve ser algo parecido. Porque sim, o Alan faz muita visualização aqui no YouTube. E a gente está cansado de saber que quem faz muita visualização aqui na plataforma ganha um dinheirão. Então, se ele não ganha aí seus 9 milhões de reais por ano no YouTube, pode ser que seja próximo disso. Fora os merchants, né, patrocínios, etc, que é algo que a gente não tem como saber. Analisando meio por cima aí, eu acredito que o Alan deve ganhar perto aí de uns 30 milhões por ano. Eu acho que nem o maior chefe de cozinha do Brasil aí chega perto de ganhar esses valores. Então, foi sim um bom negócio aí virar youtuber barra streamer. Mas então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Foram 6 curiosidades a respeito do Alan Zocca, que vocês pediram bastante. Se você gostou, deixa nos comentários. Se tem alguma curiosidade que você já sabia, ou algo bem legal aí que você sabe, eu não citei, deixa nos comentários. E de praxe, não deixe de comentar aqui qual o próximo youtuber que você quer que eu fale. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! Eu vou ficando por aqui.